O Supermercado Eleito Pelos Portugueses Em Herblais, Chelle, na região parisiense, em França. O último ensaio, o primeiro é Jorge. Eu nasci no Funchal, mais precisamente na Frasília de Santa Maria Maior, no dia 1 de fevereiro de 1933. A minha melhor qualidade, gosto de trabalhar e gosto de ter as coisas certas. Gosto de conferir aquilo que faço, acertar no alvo. Não gosto de falhar, sim. Mas sempre falho. Um falhança é uma aprendizagem. O meu pior defeito é encontrar um malandro, um cobardo, pela minha frente. Não é defeito. É não gostar de ver essa gente. Como é que caracteriza o ser humano? É um ser valido que vive sob a importação de Deus. Nasceu para viver, mais aqueles que nasceram para procurar. A sinceridade. A sinceridade. Eu comecei como marçano, depois de tirar o curso comercial na Escola Industrial António Augusto de Aguiar, com 17 anos, comecei de imediato a trabalhar numa empresa de armazenista de mercearias. Precisamente no dia 2 de janeiro de 1951. Comecei a trabalhar como marçano nesse armazenista de mercearias. Um ano depois, já chefiava a empresa. Depois estive trabalhando desde janeiro de 1951 a setembro de 1954. Nessa altura fui fazer tropa para Tavira e dessa data por de cá, depois ia dizendo e ia dizendo muito bem. Em dezembro de 1954 vim cá fazer um contrato de sociedade com a pessoa. E depois disso saí e fiz a tropa até março de 1956, ano em que comprei a primeira loja. A ideia era miliciano quando comprei a primeira loja e denominei de perla dos cafés, na rua Doutor Fernão Orléans. Com um funcionário, pus-me atrás do balcão com o funcionário. E um ano depois já tinha mais a repressinha do café, nem sequer menos de um ano. E daí fui andando e desenvolvi bastante o negócio de cafés. Comecei a importar café de Angola em 1959. Eu hoje importo dos vários países, porque nessa altura, nos tempos antigos, das ex-colónias, só podíamos comprar e importar cafés das colónias portuguesas. Hoje pode-se importar de todo o mundo. E daí, para dizer, comecei a importar de Angola, porque não importei dos países. Depois veio de Cabo Verde, veio de São Tomé e de Timor. Por acaso eram bons cafés, hoje ainda recebo de Timor. E comecei por aí com armas em mercearias. Depois isso passou de moda, armas em mercearias. Comprei, tinha mercearias, comecei com supermercados em 1985. O primeiro supermercado que montei foi no Funchal, mais precisamente na Rua do Seminário. Hoje tenho 25 lojas de ramo alimentar e tantas outras do ramo diverso. Tenho uma loja que é marcante no Funchal, que se chama o Bazar do Povo, que é de 1883. Tenho esse Bazar do Povo, tenho o Imperio das Louças, tenho as orbeziarias Camosa e Paraíso e outra no Centro Comercial da Camacha. E vamos aí, tenho a Torre Faça de Café, que comecei a tomar café em 1959. Montei a Torre Faça em celular. Hoje chama-se Toma Café, porque é nomeada, é uma firma em sociedade anónima, mas é do grupo, a minha e dos meus filhos. Os meus sócios são os meus filhos. Era a minha falecida mulher e vamos continuando. E cada ano que passa vamos aprender um, dois, três, quatro estabelecimentos até, até, por que? Felicidade, o conceito de felicidade é me sentir feliz, me sentir bem com quem estou, ter um bom ambiente. Nem tanto da refeição, que eu como para viver e não vivo para comer. É que tenho, gosto de apreciar o bom refeição, mas é que tenho este de comigo. Mas gosto de um bom ambiente, um estado, de ter saúde também, é o principal. E ver este toque do telefone de vez em quando, ver depois quem é, a curiosidade, etc, etc, por aí eu acho. A maior tragédia da humanidade foi, e parece-me, foi aquela bomba atómica que se bloqueou sobre o Japão, 50 anos atrás. Eu admiro o presidente da região autónoma da Madeira, por exemplo, pelo trabalho que tem feito, principalmente, não gosto de tudo o que ele faz, mas, pelo trabalho que tem feito, teve um bom trabalho na Madeira e talvez o Hernán fizesse aquilo que ele já fez em 33 anos de presidência. Portanto, um cliente é intransigente com a obra de sua vida. Evidentemente que sou, tenho sido. E daqui para a frente, serei seu morcer. A minha cor preferida é o vermelho. Porquê? Porque é uma cor que me chama à vista, que me atrai. Eu prefiro o cão. Eu prefiro um cão amigo do que um amigo cachorro. Os portugueses residentes nas regiões autónomas, em Portugal continental, e pelo mundo adiante, imigrantes que já são residentes nesses países, desejo que tenham muita saúde, tenham paz, tenham junção de famílias e que agora, nesta época que se aproxima, tenham muito boas festas e que no próximo ano se acabe com esta má união, que vai ser o ano de crise, que todos trabalhemos juntos para que essa crise não se verifique e que tenham, acima de tudo, como já se tornou repetitivo, saúde e bem-estar a todos os portugueses e também a alguns estrangeiros de quem estimamos muito e nos ajudem todos. O que é 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 18 anos, os melhores tais para achar de sua habitação em região parisiana.